Olá, pessoal! Eu sou a Nath, mãe da Keké. E, não, esse pombo aqui não é a Keké. O pássaro quer não estar aqui hoje, gente, porque ela está pra escola. E o motivo desse vídeo, gente, é porque a gente completou 700 mil kikesitos! Muito obrigada, pessoal! Eu estou gravando esse vídeo no momento que a gente bateu 700 mil kikesitos. Eu postei lá no Instagram o momento real, em tempo real! Gente, a Keké não está aqui por isso. Eu tive uma brilhante ideia. Eu vou ligar lá na escola dela e pedir pra falar com ela, pra avisar que a gente bateu 700 mil kikesitos. Bom, gente, é meio que uma trollagem, porque a Keké está muito, muito, muito ansiosa pra chegar nos 700 mil, gente. Só que eu ligar lá e pedir pra falar com ela, ela vai ficar meio constrangida. Meio constrangida por quê? Porque, pessoal, ela não vai saber como reagir, né? Vai estar... não sei quem vai estar perto dela, se é a diretora, se é a professora. E na escola dela, ninguém sabe que a gente tem canal. Só a melhor amiga dela, galera. Então, eu quero muito ver a reação da Keké. Como que vai ser? Aqui ela estaria surtando. Mas e lá na escola? Então vocês vão me acompanhar. Eu vou pegar meu celularzinho aqui e vou ligar na vida real, gente. Vocês vão ouvir... Ai, meu Deus, eu sou muito louco. Já se inscrevam aí pra gente bater o quê? Os 800 mil, né? Tá chamando, gente? Shhh. Tá chamando. Não atende. Oh, my God. Atende, por favor. Por favorzinho. Bom, pessoal, não atendeu, mas a gente é o quê? A gente é brasileiro, né? A gente é brasileiro. E a gente não desiste nunca. Eu vou ligar de novo. Vou ligar de novo, gente. Porque esse momento é muito histórico. A gente chegou até aqui, graças a vocês. E a Keké vai ficar muito feliz, gente. Muito, muito, muito. Mas eu queria ouvir a reação dela. É meio que uma trolagem, né? Eu vou falar o que é. A gente bateu 700 mil Kekézitos. Ela lá na escola. Como que vai ser a reação dela? Eu acho que ela vai ficar tipo... Meu Deus, mãe. Por que você tá fazendo isso? Mãe, eu tô do lado aqui da diretora. Mãe, eu não posso zoar, tá? Mãe, eu quero muito ver ela, gente. Meu Deus, enquanto isso. Deixa eu dar uma voltinha de bicicleta. Enquanto ela não me atende. Ela não, né? A diretora... Ah, gente. Não posso nem andar aqui. De tanta ansiedade, gente. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Uhul! Não sei nem andar de bicicleta. Vamos tentar de novo? Vamos, né? Vamos tentar de novo. Vamos lá pro palco, gente. Esse momento é histórico. Trollando o Keké na escola. Só eu mesma, uma mãe louca pra fazer uma coisa dessa. Vou pegar meu celularzinho. No PKXD. E agora na vida real. Tá chamando. Ninguém me atende, gente. Acho que tá na hora do recreio. Deve tá no maior barulho lá, gente. Ninguém ouve o telefone tocar, né? Mas, gente, por favor. Por favor. Por favor. Ai, ai, minha pressão. Não deu, gente. Não deu, não deu. Tá, mas a gente não vai desistir, certo? Claro. A Keké, uma hora dessa, está aqui. Só que na vida real, né? Deixa eu guardar meu skate aqui. Keké está estudando uma hora dessa, pessoal. E eu tô tentando falar com ela. Ela deve estar bem sentadinha na carteira dela, prestando atenção. Assim espero, né? Assim espero que não esteja fazendo bagunças. testando atenção na professora. De repente, alguém chega dentro da sala e diz... Keké? Não. Na verdade, chamam ela de Kerem, né? Kerem? Temos uma ligação para você. Nossa, que ensinação horrível. A Keké vai ficar... What? Quem? Quem poderia estar me ligando uma hora dessa? Ela vai vir aqui, gente. Na sala da diretora. Tremendo, né? Porque a Keké tem medo da sala da diretora. Pra falar comigo. Alô, Keké? Estou te ligando para avisar que chegamos em 700 mil. Tu tá, tá, tu tá, tá. Gente, vamos tentar ligar de novo, né? Sim. Pessoal, vamos tentar ligar de novo. Por quê? Porque a gente é brasileiro e não existe nunca. Talvez aqui na escola dê sorte, né, pessoal? Porque eu tô dentro da escola e eu vou ligar pra escola da Keké. Vocês estão vendo que eu tô tentando, gente? Eu tô tentando de todas as formas. Ok, você tá chamando. Gente, mas cadê o povo da escola? Não tem ninguém na escola hoje, gente. Tô achando que a Keké ia estar lá sozinho. Atende. Por favor. Eu tô tão feliz. É a Natália, tudo bem? Mãe da Keké? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. É, será que seria possível eu falar com ela? Um minutinho? Falar com o quê? Com a Keren. Ela é do quarto ano da professora Daniela? Keren, quarto ano? Isso. Você é quem? Eu sou a mãe dela. Ah, tá. Ó, eu tenho que ver se é com o filho chamar o aluno. Quer deixar o Ricardo? Ah, é porque, assim, ela é bem... vergonhosa e teria que ser com ela mesmo, sabe? Ah, sim. Tá bom. Dois horas depois... Oi, mãe. Filha, deixa eu te perguntar. Ah. É, você não tá sentindo nada da vacina, não? Não, agora não. Tem certeza? Hum. Você conseguiu comer? Consegui. Eu fiquei preocupada porque, às vezes, você passa mal e não tem coragem de falar. Se você sentir alguma coisa, você fala com a tia, tá? Tá. E deixa eu te falar uma coisa. Hum. Filha, a gente chegou em 700 mil. Ah. Tá feliz? Muito. Tá bom, então, amor. Quando chegar aqui, a gente comemora, tá? Tchau. Beijo, te amo. Agradece. Agradece a tia aí pra mim, viu? Pessoal, como vocês puderam ver, deu certo! Eu consegui falar com a Keké na escola, gente. Ela ficou meio bugada. Pessoal, eu queria deixar claro que eu liguei também para saber se estava tudo bem. Keké vacinou hoje contra o Covid. Vacinem-se. E eu fiquei um pouco preocupada. Assim que ela terminou de ser vacinada, ela foi para a escola, gente. Então, eu queria ver também se estava tudo bem. Eu não atrapalhei a aula. Foi bem rapidinho, né? Mas que eu sou um pouco doidinha. Comenta aqui, gente. Eu sou um pouco doidinha. Só um tiquinho. Eu vou gravar pra vocês a reação da Keké quando ela chegar da escola. Eu quero ver o que ela vai falar comigo. Se ela vai ficar brava, se ela vai rir da situação. Vamos ver, gente. Fiquem aí comigo que eu vou gravar pra vocês tudinho. A Keké chegando da escola. Bora lá! Estou pegando a Keké agora. Ela está chegando. Vamos ver a reação dela, gente. Ela vai surtar, se ela vai me tirar. A tia não ligou pra você, né? A tia não ligou pra você, né? Se a tia não ligou pra mim? Espera, deixa o ônibus passar. Você passou mal? Sim, eu passei. Depois? Não, depois não. Antes da... Eu consultar com você no telefone. O que você sentiu? Ué, eu estava meio enjoada. O meu abraço estava fraco. Eu estava com o cabelo doendo. E eu falei com você. Você falou que não? Que estava bem? Eu estava bem naquela hora, mas ainda não estava, não. Por que você não me falou? Eu ia te buscar. Ué, a gente estava com a banha de tomar a hora de ir embora. Filha, a gente chegou em 700 mil. Que cara é essa? Entrei, entrou. Pode fechar? Tem que fechar a porta? Ahn. Chegamos em 700 mil! Uhul! Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Tudo bom, o que é isso? O que é isso? Estou gravando. Tudo bom.